Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem com saúde e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rose Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, hoje é um vídeo rápido. Desculpem, ainda estou um pouquinho gripada, né? A garganta está meio enroscando, mas faz parte. Pessoal, chifre de alce, que era o meu sonho, a gente sempre tem um sonho, sempre quer adquirir uma plantinha diferente, né? Aí no final de semana, agora dia 7, dia 8, sábado dia 8, não sei quando que vai esse vídeo, mas foi sábado dia 8, a gente passou lá no Garden, aqui em Corderópolis, que estava tendo a feira de cactos suculentas, que eles fazem todo ano, né? Aí, adquirimos essa lindezinha aqui, olha, chifre de alce. Pessoal, ele tem bastante pruína, eu estava pesquisando um pouquinho sobre ele, ele é um cotiledon, eu vou deixar o nome científico aí na tela, e ele gosta de sol pleno, não gosta de ficar substrato encharcado, depois eu vou dar um vasinho bonitinho para ele, eu vou ver, vou colocar um pouco de casca de arroz carbonizada, que ajuda na drenagem, né? E vou fazer o replante, mas por enquanto eu vou deixar ele nesse vasinho aqui mesmo, né? Olha aí que lindezinha, pessoal. Essa lindeza também, eu não sei se é uma mamilaria, ainda não pesquisei, mas eu acho que é uma mamilaria, olha, da flor rosinha, que fofurinha também, mais uma nova aquisição. Então, a florzinha ainda não abriu hoje, eu vou colocar ele lá no sol. Tem pouco sol aqui, estamos no inverno, né? Então, eu tô com pouco sol aqui, pessoal. E eu tenho que ver onde que eu vou pôr esse chifre de alce, porque ele gosta de sol pleno, ou praticamente umas 4 horas de sol, pelo menos, né? Aqui é uma falcária tigrina, eu tinha comprado uma, mas eu percebi que ela veio e não tava muito bonitinha, eu acabei perdendo aquela lá, ela morreu, aí eu comprei outra, ó. Que gracinha, ela dá uma florzinha amarela. E essa outra lindezinha aqui, pessoal, é uma Ravortia truncata. Olha que belezinha, pessoal. Olha, diferente, essa aqui eu nunca tive. Bonitinha também, né? Olha aí. Os descontos lá nos cactos e suculentas estavam de 30%, 25% e 15%. Aí, dependia muito de como você ia fazer o pagamento. Se fosse no Pix, né? Saia, acho que 30%. Eu acredito que foi no Pix que meu esposo fez, a gente ganhou um desconto bom. Olha, esse aqui custou 14 reais, não é caro o chifre de alce. A Ravortia truncata foi 22%. O cacto tá como bola de neve, né? Mas, eu acho que é uma... Não sei, vou ver depois. Uma mamilaria. Foi 24%. 22% a falcária tigrina. Tá bem saudável essa, ó. Bem bonitinha. E eu vou dar uma pausa e vou mostrar pra vocês o vazinho, o mimozinho também que eu trouxe. Que eu ainda não plantei nada nele. Pera aí, pessoal. Olha, pessoal, que gracinha. Vocês sabem que eu gosto muito de vazinho cuti-cuti, né? Aí, eu... Deixa eu dar uma pausa, vou levar ele lá na mesa. Aí, pessoal, trouxe ele aqui pra vocês verem melhor, ó. Olha que coisinha mais fofa. Bonitinho, né? Olha, com trancinha. E ele não tem furo, então vou ver o que eu vou colocar. Mas acho que eu vou fazer de cachepô, pessoal. Melhor, né? Olha que fofurinha. Muito bonitinho, né? Eu sou apaixonada por esses vazinhos. Aí, trouxe esse aqui e foi R$32,00. E aí, foram as comprinhas. É um vídeo rápido só pra mostrar pra vocês, né? Que a gente ama ganhar plantas e comprar, né? E tá aqui essas lindezas aqui, pessoal. Quando eu plantar no vazinho, eu venho mostrando. Peço que vocês deixem o like. Compartilhem meus vídeos. Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos que eu postar. Fiquei todos com Deus. Muito obrigada. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.